Muito bem, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, nós estamos falando sobre a obra libertadora da cruz, com base em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. E ele nos libertou do império das trevas, da autoridade, do domínio, e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados. Então é maravilhoso compreendermos que, de fato, a obra da cruz é uma obra libertadora de natureza. Jesus entrega o sangue dele como sacrifício, como resgate, para que nós obtenhamos a natureza dele, que a gente pudesse ter novamente de volta a natureza dele. E a gente vem falando sobre alguns fatos importantes sobre essa obra, da qual você precisa estar no teu coração para que você tenha entendimento e você ficar firme no dia a dia, no combate de várias situações. Falei de um fato que os discípulos desconheciam e que uma boa parte da igreja não tem muito essa compreensão e precisa ter no coração, de que um dos propósitos da cruz, o primeiro deles, e o mais importante, que era o grande plano do amor de Deus para resgatar o homem. Então saiba que Deus te ama porque você é uma nova criatura. Então somente creia nisso. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de crença. Eu sou uma nova criatura, então Deus me ama. Está certo? Porque Ele pagou esse preço. Então, no último vídeo, estava falando um pouquinho, vou continuar, falando sobre o segundo fato. Qual o propósito de Jesus indo para a cruz do Calvário, porque Ele precisava, gente, ser o nosso substituto legal, ao levar sobre si o nosso pecado na natureza. Está certo? Então há uma substituição legal. Deus trabalha de maneira legal. Um homem perdeu isso. Um outro homem vem e resgata isso. Está certo? E nós sabemos que é Jesus. Então Deus trabalha assim. E Ele nos substituiu. Lemos aqui Isaías, capítulo 53. Onze vezes é citado essa obra de substituição. Está certo? Jesus levou a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Ele levou as nossas doenças. E depois nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso aí. Então lá está escrito isso. Está escrito onze vezes que Jesus nos substituiu. Então, desde a descendência de Adão e Eva, até Jesus Cristo, o homem carregava uma herança de uma natureza afastada de Deus. E o destino dessa natureza era o Hades, era o inferno, gente. Então Jesus pagou esse preço em substituição. Então a substituição legal da natureza pecadora por Jesus jamais seria possível se Ele não encarnasse. Então Ele teria mesmo que vir como homem. É super interessante porque você sabe, Ele veio como homem, mas a semente dEle era divina. Então Ele não estava ligado à natureza de Adão. Está certo? Nós não. Nascemos desse mundo, né? Então a gente foi recebendo essa natureza, mas a natureza dEle veio do céu. Então Ele era 100% Deus, 100% homem. Então uma obra perfeita. Como o homem não podia salvar-se a si mesmo, Deus providenciou em Jesus o substituto perfeito. Ele, Jesus, homem. Então eu quero te falar, outra coisa importante para você entender. Jesus vai para a cruz do Calvário como homem. Ele não foi como Deus. Ele não viveu nessa terra como Deus. Se você for ler em casa, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o 13, você vai ver que Ele se destituiu de tudo isso. Ele deixou a sua divindade, se humilhou, Ele veio em figura humana como servo para morrer. Está escrito lá, e morte de cruz. Então Ele faz tudo na humanidade. Tudo que você vê Jesus fazendo nos evangelhos, Ele faz na humanidade, cheio do Espírito Santo. Por isso Ele disse para mim e para você, vocês podem fazer obras maiores que eu fiz. Então Ele cumpriu um papel legal. Ele não trabalhou como Deus. A semente dEle era divina. Ele era Deus. Mas Ele trabalhou como homem. Está dando para entender como isso é importante, gente? Então veja como Deus fez essa obra tão maravilhosa na pessoa do homem Jesus. Está certo? Sendo Deus, mas na pessoa do homem Jesus. Então Ele foi o substituto perfeito. Vamos lá rapidamente só comentar sobre o terceiro fato que os discípulos desconheciam e que nós também da igreja às vezes não temos esse entendimento. Veja, eu já comentei duas coisas que são importantes. Guarde isso nessa segunda. Jesus venceu na cruz do Calvário como homem, não como Deus. Entenda bem. Porque às vezes a pessoa tem essa noção. Ah, mas Jesus era Deus, né? É claro, Ele era Deus, Ele podia. Espera aí. Ele tinha uma natureza divina, Ele era Deus com certeza, mas operou, acho que essa é a palavra própria, operou sobre a face da terra em tudo o que fez como homem, debaixo da influência do Espírito Santo, da qual eu e você também podemos operar. Está certo? Então no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o terceiro fato importante que precisa estar no teu coração de maneira revelada para que você se alegre e você tome posse, fique de pé no dia do combate, situações, porque você é uma nova criatura, ok? Olha só, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e por favor, deixe um comentário porque é muito importante para todos nós.